Pra gente aprender a se levar, né? Se levar é se elevar, olha o nome, se elevar, é você que se leva, você não se eleva porque você sentou com a perninha cruzada, colocou os dedinhos assim, né? E foi pra uma outra dimensão, não é assim que funciona, você se leva, você estuda, você se empenha, você se coloca e você se leva a um outro patamar. Pra onde você quer levar sua vida? Quer levar sua vida pro melhor? Pois no melhor você vai tá. Quer manter sua vida aqui, procrastinar tudo? É aqui que você vai ficar. Você é a lei. Começa a se interar disso. Você é a lei. Vou até começar escrevendo isso, ó. Deu pra perceber? Que você é a lei. Você não tem outra. Não tem o mundo, não tem a sociedade, não tem a igreja, não tem a família, não é o benê, não é o marido, não é as crianças, não é o cachorro, não é o governo, não é nada disso. É você. Você está aonde você se coloca. Tchau.